Por que Odessa na Ucrânia é tão importante e quais os impactos da invasão russa nesta importante cidade do litoral? A palavra Odessa provém da palavra grega Odisseia, que significa a grande jornada, sendo um nome bastante apropriado para esta cidade, considerada por muitos como a mais charmosa da Ucrânia, mas que também abriga o principal porto de seu país, situado às margens do Mar Negro. Geograficamente, fica a noroeste da Península da Crimeia, tomada e anexada pela Rússia em 2014. Se trata da quarta maior cidade ucraniana, contando com pouco mais de um milhão de habitantes. O porto de Odessa foi fundado em 2 de setembro de 1794 e conta com duas grandes áreas localizadas na cidade, propriamente dita, e também nos subúrbios, sendo que este abriga um importante terminal petrolífero, Iusini. No primeiro, a movimentação consiste nas cargas de importação e exportação daquele país. 40 milhões de toneladas são movimentadas anualmente no porto de Odessa, sendo 15 milhões de toneladas a granel seco e 25 milhões de toneladas a granel líquido. O porto tem acesso imediato a ferrovias, permitindo a rápida transferência de cargas das rotas marítimas para o transporte terrestre. Nos tempos de União Soviética, Odessa era o porto comercial mais importante da Ucrânia, sendo também uma base naval da Marinha Soviética. Seu porto, porém, tem pouco valor militar, pois a Turquia, que é membro da OTAN, controla o tráfego entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo. Odessa foi fundada em 1794, depois que a Rússia anexou territórios anteriormente pertencentes à Ucrânia, no Tratado de Jassi. O nome da cidade provém da antiga colônia greco-romana de Odessos, na Trácia. E Odessa possui forte influência das arquiteturas da França e da Itália, e tudo isso era percebido também nos hábitos da cidade, como relato o testemunho dado pelo poeta russo Alexander Pushkin, que viveu exilado em Odessa durante o Bienio 1823 e 1824, e escreveu em uma carta que Odessa era uma cidade onde se pode cheirar a Europa, fala-se francês e há obras e revistas europeias para ler. Tais características proporcionam uma sensação de Mediterrâneo para a cidade, que é muitas vezes chamada de Pérola do Mar Negro. Nos séculos XVIII e XIX, uma ampla comunidade judaica se estabeleceu em Odessa, proveniente da parte ocidental do país, tornando-a a mais judia das grandes cidades do Império Russo. No início do século XX, sofreu com a fome e o assassinato de 300 mil judeus nos anos de 1921 e 1922, período em que compreendeu a grande guerra civil pela independência da Ucrânia, mas que acabou com a sua anexação pela União Soviética. Durante a Segunda Guerra Mundial, a cidade foi ocupada por exércitos romenos e alemães e finalmente foi libertada em abril de 1944. A cidade se tornou palco de violência desde os conflitos de 2014. Em 2 de maio daquele ano, confrontos entre manifestantes das forças de defesa de Maidan e pró-russos resultou na morte de 42 pessoas em um evento que ficou conhecido como o Massacre de Odessa. 4 foram mortos durante os protestos e pelo menos 32 manifestantes pró-russos foram assassinados depois de um edifício de sindicalistas comunistas ser incendiado. Em termos turísticos, Odessa era um importante roteiro, pois tinha um ar mais cosmopolita, considerando que a cidade apresenta uma mistura de várias nacionalidades e grupos étnicos, sendo 61,6% deles ucranianos, 29% de russos, 1,3% de búlgaros, 1,2% de judeus, 0,7% de moldávios, além de uma ampla participação de ascendência de gregos, caucasianos, alemães e coreanos, entre outros. Foi na escadaria Richelieu de Odessa que o cineasta russo Sergei Eisenstein filmou a histórica cena do massacre na escadaria do filme O Encouraçado Potemkin, de 1925. Agora, você quer saber por que a Ucrânia sempre foi cobiçada? Porque se trata do maior país totalmente europeu e, além disso, a sua posição extremamente centralizada a torna um divisor entre o leste e o oeste. Por essas razões, o território ucraniano é considerado estratégico e, por isso, cobiçado pelos russos e também pela OTAN. Entre os dias 24 de fevereiro a 3 de março de 2022, pelo menos três navios cargueiros foram destruídos em ataques promovidos pelas Forças Armadas da Rússia. O governo da Ucrânia suspendeu todas as atividades portuárias assim que Vladimir Putin, presidente da Rússia, anunciou o início dos ataques e, por isso, todos os cargueiros que por lá estavam, por lá ficaram, tornando-se alvo da artilharia russa. A estratégica cidade de Odessa está sendo tomada. Mesmo assim, as instalações portuárias seguem muito ameaçadas. Logo no primeiro dia da invasão russa, a própria marinha ucraniana afundou a sua única fragata. Isso porque ela estava em manutenção em um estaleiro, no Mar Negro. Mas eles sabiam que não conseguiriam fazê-lo com certo tempo, então, ao invés de correr o risco de ter a sua fragata, sua única fragata apreendida pelos russos, confiscada por eles, a marinha ucraniana decidiu naufragar a sua própria, a sua única fragata. Gostou do conteúdo? Apoie o canal MTED. É só se inscrever no canal, clicar no joinha, ativar o sino para ser notificado com as principais novidades do mundo dos transportes e atualizações sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. MTED, a mobilidade do futuro.